A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É NEVAR ESPECTACULO Não está ali ninguém Coisa, deixou o carro a trabalhar O carro O carro O carro O carro O carro Essa de jarja neve Poxa, podias ter a desejar isso Era um sinto tão toloto ontem Não saiu Estive lá perto Faltaram só 5 nulos